Disse com muita precisão, quando se fala da minha opção de apoiar o Brandão, se destaca muito a palavra lealdade, que é uma palavra que valoriza o mundo, é um princípio divino. Mas, faço questão de lembrar, inclusive para combater argumentos relaciosos, de que a escolha do Brandão não foi pessoal minha. Foi uma escolha de grupo. E quem está errado, é quem não está respeitando a decisão da maioria do grupo. Eu, com toda a paciência, com toda a calma, que eu peço todos os dias a Nossa Senhora dos Cristos, o vi, com muita tranquilidade em todas as opiniões. E o vi ao ponto, inclusive, de gerar incompreensões. Porque alguns chegavam a cogitar de que não, o Flávio está bom, ele vai ficar nesse negócio de dois, quatro, cinco candidatos, oito candidatos, e ele não vai se posicionar. Mas eu nunca optei pelo cômodo. Eu sempre procurei optar pelo certo. E o certo não é a minha opinião pessoal. O certo é a opinião da maioria do grupo, que até ontem, anteontem, eu tive a honra de liderar e me representar na condição de governador. A maioria dos deputados estados optou pelo Brandão. A maioria dos prefeitos optou pelo Brandão. A maioria da classe política do Maranhão, segundo a terceira força, optaram pelo Brandão. E é por isso que o Brandão é o nosso pré-candidato, será o nosso candidato e vai ganhar a eleição. Obrigada.